Quando chega essa época do ano, a procura por maquiagens com brilho, com aquele glam, com aquele tchan aumenta. Muitas acabam procurando por esse estilo de maquiagem justamente pra passar a sua noite de Natal ou noite de Ano Novo com seus familiares, amigos. Já fiz algumas maquiagens nesse estilo aqui no canal, mas hoje resolvi atender ao pedido da Bárbara. E assim como eu, busca uma maquiagem um pouquinho mais leve, digamos assim. Então meio que na contramão, eu trago pra vocês a sugestão de maquiagem com esfumado super simples, usando poucas sombras. O qual uma delas tem uma leve cintilância pra que o olho não fique totalmente mate, totalmente opaco, que tenha um leve brilho. O resultado final ficou super bacana, ficou uma coisa bem coringa, que na minha opinião vai combinar com todos os tipos de olhos. Então sim, bora lá conferir e não se esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante nesse vídeo. De deixar aqui seu comentário e contar pra mim qual o seu estilo de maquiagem favorito pra festas de final de ano. Você é daquelas que é básica, é mais glamourosa ou, como muitas das vezes eu fico, é aquela maquiagem nada, super natural. Até porque a estação que predomina no Brasil nas festas de final de ano é o verão. Pensa no calor, principalmente aqui no Rio de Janeiro, 40 graus fervendo. Então sem blá blá blá, se embora lá conferir o vídeo, espero que vocês gostem. Carinha limpa e muito calor por aqui. Mas sim, bora lá preparar essa maquiagem. Primeiro passo, apliquei o Prime da Fenza, o Prime HD, que é mais um Prime hidratante. Eu achei ele muito bacana pra quem tem pele seca. Em seguida, apliquei a base super fluida da Quindice Berenice. Tenho testado essa base já há um bom tempinho. E logo em breve eu vou compartilhar com vocês uma comparação bem bacana. Ela é uma base leve, com uma cobertura média e fica bem sequinha na pele também. Pra minimizar as olheiras e dar aquela iluminada, eu tô aplicando esse eye cream da McBee. Tenho gostado bastante, inclusive esse tom é o mais claro, justamente porque eu gosto de dar aquela iluminada. Tô espalhando com a esponjinha da Macrylan. Gente, que esponjinha maravilhosa. Ainda com a esponjinha, eu selei o corretivo com o pó da linha Fit Me da Maybelline. Lembrando que essa esponjinha tá sequinha, tá? E agora eu vou corrigir a sobrancelha com esse lápis retrátil da Ruby Rose, que tem sido o meu favorito. Aquele contorno no rostinho, que não pode faltar, né? Pra dar aquela modelada. Tô usando a palhetinha de pós da Louis Anne Splitter Contour, que vocês sabem que eu adoro, né? Tô dando uma esfumada porque eu dei uma marcada bem boa. Agora eu vou usar a primeira sombra da palhetinha Biconic da Ruby Rose. Esse é uma sombra marrom, mais opaco, não é muito fechado. E eu tô usando justamente pra marcar o côncavo, dar uma esfumada, ser a base da próxima sombra. Com a sombra pérola levemente cintilante, eu vou dar uma esfumada nessa marcação aqui do côncavo e ao mesmo tempo iluminar abaixo da sobrancelha. Fica bem legal. Próxima e última sombra é esse tom aqui, que eu não sei distinguir ao certo. Mas é uma mescla de chum, com cinza, com fundo meio uva. Vocês vão ver conforme eu for depositando. Que inclusive eu vou depositar com o próprio dedo, na pálpebra móvel. Que dessa forma eu acho que fica mais concentrada. E esse cintilante vai dar um certo tchan na nossa maquiagem, que vocês vão observando no decorrer da finalização. Em seguida eu vou fazer um delineado super simples, levemente gatinho, com o delineador roller da Make B. E agora, cílios postiços que não podem faltar. Esse daqui é o da Kiss New York, e se não me engano é o Nude 05. Pra finalizar a parte dos olhos, eu aplico a máscara Olhar Paralisante da Louis Ancy. Que assim junta os cílios postiços com cílios naturais e dá uma certa destacada. Aplico também nos cílios inferiores, que eu amo. Em seguida, iluminador da Make Me, quer dizer, que eu mostrei pra vocês. Pra dar aquele glow, aquela finalizada, aquele aspecto realmente de maquiagem festa. Fica lindo! O batom escolhido foi o Mariana, da Bruna Tavares. Com o rosa meio queimado, com o fundo acinzentado. No final eu percebi que combinou bastante com os olhos e ficou lindo. E essa foi a opção de maquiagem festa de Natal, sugerida pela querida Bárbara. Espero muito que todas vocês tenham gostado. Aproveitando que hoje é dia 24, eu queria desejar a todos um feliz Natal. Um Natal lindo, abençoado. Celebre bastante o dia de hoje. Se alegre, comemore. Porque hoje não é só Natal. Hoje é o Natal. O aniversário daquele que nasceu por nós. Aquele que nos ama infinitamente mais. Que foi capaz de fazer e faz ainda tudo por nós. Jesus Cristo. Nós devemos muito celebrar não só o dia de hoje, mas todos os dias. Mas tendo hoje como data do seu aniversário, do seu nascimento, vamos aproveitá-la. Vamos falar do amor de Cristo para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que estão longe. Mas não se esqueça jamais. Não deixe que nada faça você esquecer. E leve sua mente cativa a Deus. Aproveite para refletir, agradecer a Deus, agradecer por tudo. Pois até aqui nos ajudou o Senhor. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho de todas. Muito obrigada pela companhia. A gente ainda vai se ver muito por aqui. Mas eu não poderia deixar de registrar aqui o meu carinho e amor por todas vocês. Um Feliz Natal. Grande beijo. Fique com Deus. E mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre. Tchau, tchau.